Olá os queridos, tudo bem? Mais uma casa excelente aqui no nosso canal Dessa vez aqui no Heliópolis, um dos bairros mais procurados da cidade Casas boas aqui ao redor, você vai ver que essa casa também é excelente Garagem, ficado aqui até quatro veículos A casa é toda solta, ainda tem esse espaço de jardim aqui, bonito Essa lateral aqui é bem larga, tem plantas ali em cima E uma área gourmet bacana lá atrás Olha que casa bacana pessoal Aqui embaixo é a garagem, cabe quatro carros Tranquilamente a casa é toda solta, solta do lado de lá também Tem uma cachorrinha do lado de lá Veja, a casa é toda solta, vou mostrar com detalhes pra vocês Tá certo? E é muito boa a casa, viu? Muito boa mesmo, com quatro quartos Sendo um suíte, os quartos são grandes Tem essa varanda bem agradável aqui, viu? Logo aqui na frente da casa, pra você reunir a família E ficar por aqui, tem uma vista também excelente Aqui no bairro do Heliópolis, em Garanhões Vamos lá, vamos entrar aqui na casa Aqui nós temos a sala de estar Em seguida, já fica, tem outra sala ali Uma sala de jantar ao lado da cozinha Aqui nós temos um lavabo Pra atender essa área aqui Nós temos essa outra sala aqui do lado E esse quarto Que é um dos quartos aqui da casa A casa realmente foi bem dividida É uma planta boa, viu? Dessa casa Aqui nós temos esse outro quarto Quarto grande, ó Cabe uma cama de casal Um guarda-roupa que tá aqui Aquele espaço ali Tem esse outro aqui Esse aqui é um banheiro, banheiro social Pra atender esses outros dois quartos O quarto, esse daqui tem o mesmo tamanho No anterior E aqui é o quarto principal Que é a suíte Olha que quarto grande, pessoal Ainda tem o closet ali E o banheiro Aqui fica o banheiro Banheiro grande, espaçoso, todo revestido Na cerâmica E realmente o quarto é bem grande, né? Bem espaçoso E lá atrás ainda tem o Aragornê, viu? Aqui atrás ainda tem o Aragornê Olha aí Aqui nós temos a sala de jantar Sala de jantar grande também Ao lado da cozinha, né? Fica bem funcional Aqui é a casa E aqui ainda tem a dispensa Dá pra você colocar prateleiras aqui E fazer realmente a dispensa bem bacana Pois fica ao lado da cozinha, né? Olha aí E em seguida nós temos a área de serviço Aqui está a área de serviço Que fica ao lado da cozinha Então deixa a casa bem funcional Aqui é o corredor Onde está o cachorrinho ali atrás E aqui nós temos A área dos fundos Ali tem a área gourmet E ainda tem um banheiro Pra atender essa Essa área de trás Aqui da casa Olha, tem esse espaço aqui Sai de perto Sai da frente do cachorro Senão ele fica latindo ali Ninguém escuta nada Tem esse espaço aqui Que está sem a cerâmica Que foi reservado Pra colocar a piscina Tá bom? Tem o chuveirão ali, olha E aqui a área gourmet Espaço bom aqui de área gourmet Tem a pia ali Churrasqueira Olha aí que espaço bacana Espaço coberto Bacana aqui na parte de trás da casa E no final nós temos Essa lateral aqui bem larga Tem aqui algumas Árvores Aqui é um pé de acerola E aqui é uma outra árvore Que o proprietário falou o nome E eu já esqueci E aqui dá acesso A frente da casa novamente Onde tem esse jardim aqui Que ficou bem agradável Tá certo? Pessoal, a casa é muito boa Realmente bem agradável Se você quiser já dar uma visita O preço Tá na descrição do vídeo Vou colocar aqui também No finalzinho do vídeo Localização Enfim Colocar os detalhes aqui No finalzinho do vídeo E também na descrição Caso você queira Fazer uma visita É só entrar em contato Nosso contato está Também na descrição do vídeo Tá bom pessoal? Se você não for inscrito no canal Aproveite Para se inscrever Ativar o sininho de notificação Deixe seu like também Ajuda bastante E se você estiver buscando um imóvel Para comprar aqui no bairro do Heriópolis Uma casa grande Se você tiver uma família grande Melhor ainda né Dá certo aqui Para Essa casa E fica pertinho Do relógio de flores Aqui tá Olha aqui Espaço Aconchegante aqui Esse jardim Legal né Pessoal Deus abençoe sempre Até o próximo vídeo Grande abraço Tchau